E sobre tipos de oração? Quais os tipos, então, de oração que a gente consegue enxergar no Pai Nosso e que a gente pratica praticamente todos os dias quando a gente vai orar? Vamos juntos lançar fundamentos? Então, falando sobre tipos de oração, pense primeiramente o seguinte, toda oração é dirigida a Deus. Claro, isso é o que torna a oração eficaz. Estamos tendo comunhão e relacionamento com Deus. Mas aquilo que nos move a buscar a Deus, isso define, então, qual é o tipo de oração que eu estou, então, orando. Então, a causa da oração, ela vai estar diretamente ligada ao próprio tipo de oração. Existe aquela oração em que a gente busca a Deus e que a causa, o motivo da oração, é o próprio Deus. Como assim? Um exemplo disso. A oração que nós chamamos de ação de graças, ou seja, uma ação de agradecer a Deus por alguma coisa. Nós estamos nos dirigindo a Deus e estamos com Deus no centro da nossa própria oração, Ou seja, há um motivo de gratidão. Vou agradecer pela vida, vou agradecer pelo trabalho, vou agradecer pela saúde. Eu estou buscando a Deus e Ele é o centro da minha própria oração. Existe uma outra oração chamada de louvor, oração de louvor. Eu me dirijo a Deus para exaltá-lo pelos seus feitos, pelas coisas que Ele tem realizado, pelas maravilhas que Ele tem operado. Então, esta é uma oração de louvor. Eu me dirijo a Deus, me direciono a Ele para exaltá-lo pelas coisas que Ele tem feito. Um outro tipo de oração é a oração de adoração. Então, a oração de adoração, eu me dirijo a Deus por tudo aquilo que Ele é. Quando eu começo a declarar, então, que Ele é fiel, quando eu começo a declarar que Ele é amor, que Ele é a minha paz, que Ele é a minha segurança, isso é um tipo de oração que nós chamamos de adoração. Então, você tem aí as ações de graças, você tem o louvor e você tem a adoração, que são tipos de oração em que Deus é o centro da própria oração. Nós nos dirigimos a Ele e Ele mesmo é a causa da oração. Então, estes são alguns tipos de oração. Um outro tipo de oração, que aí eu vou me dirigir para Deus, mas a causa da oração sou eu mesmo. Então, eu estou indo a Deus para pedir algo em meu favor. É o que nós chamamos de petição. São orações, então, de petição. Vou pedir alguma coisa para Deus. Tiago diz assim, que nada temos porque não pedimos. Então, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe da palavra que vai sair da nossa boca antes que a gente fale. Mas isso não quer dizer que a gente não deva pedir, que a gente não deva falar, que a gente não deva orar. Foi Ele mesmo quem disse que deveríamos pedir, foi Ele mesmo quem disse que nós deveríamos falar desta maneira, pedindo a nosso favor. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje? Então, isso é uma oração de petição. É você dirigindo-se a Deus, pedindo em seu próprio favor, pedindo algo para você. Uma oração de petição. Também quando você, por exemplo, vai chegar diante de Deus e diz assim, Senhor, a minha vida é sua, você pode fazer com a minha vida o que você quiser, eu estou em tuas mãos. Isso é uma oração de entrega. Mas você é o alvo também desta oração. Você se dirige a Deus, mas você está se entregando a Deus. Uma oração de entrega. Existe a oração de arrependimento, a oração de confissão, que é um tipo de petição. Porque estamos aí pedindo a Deus perdão por algum pecado cometido. Então, quando vamos para Deus, para pedir perdão pelos nossos próprios pecados, Então, isso é uma oração de confissão, isso é uma oração de arrependimento. Estamos ali com o coração quebrantado, confessando o que erramos, pedindo então perdão a Deus. E existe também aquela oração que nós fazemos por nós, para que Deus nos dê direção. Quando alguma coisa, não sabemos a decisão que tomar, o caminho que seguir, então vamos para Deus pedindo direção. A palavra dEle diz que, sob as suas vistas, Ele nos dá conselhos. Então, esses conselhos que nós precisamos ouvir dEle, nós vamos até Ele e vamos pedir. Se alguém necessita de sabedoria, diz Tiago no capítulo 1, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E nada lhe lance em rosto. Então, se eu preciso de sabedoria, se eu preciso de conhecimento, se eu preciso discernir uma situação, saber qual decisão eu devo tomar, então eu posso ir até Deus e pedir isso a Ele, e certamente Ele vai conduzir os meus passos. Então, neste segundo tipo de oração, eu me dirijo para Deus, mas o centro da oração sou eu mesmo, seja para pedir alguma coisa em meu favor, seja para pedir perdão a Deus, seja para que eu me entregue para Ele, ou seja, então, para que eu peça direção para alguma coisa. Então, no nosso primeiro tipo de oração, eu me dirijo a Deus, Deus é o centro da oração. Aí temos a adoração, o louvor e as ações de graças. No segundo tipo de oração, eu vou até Deus e eu sou o centro desta oração. Então, as orações de petições, de quebrantamento, de arrependimento, de entrega, de direção. E há um terceiro tipo de oração, quando eu vou até Deus e eu peço agora em favor de alguém que não sou eu mesmo, ou em favor de uma causa, em favor de uma nação, em favor de um povo. Quando eu faço este tipo de oração, eu me dirijo a Deus em favor de um terceiro. Então, esta oração é a oração que nós chamamos de intercessão. Ou seja, estamos intercedendo em favor de algo ou de alguém. Estamos pedindo em favor de algo ou de alguém. Então, esta oração intercessória é uma oração que é muito vista na Bíblia. Há muitas experiências de homens de Deus, como Nebias, como Daniel, como Paulo. João, no capítulo 17, ele apresenta uma oração intercessória do próprio Jesus em favor dos discípulos. Então, sempre que nós oramos em favor de algo, ou de alguém, esta oração é uma oração de intercessão. Por isso, eu falei anteriormente que muitas vezes nós misturamos esses tipos de oração. Começamos, às vezes, com a ação de graças, já passamos para a intercessão, depois a gente termina com a adoração. Então, não há um modelo dizendo assim, você tem que começar assim, terminar assim. O Espírito Santo te conduzirá em oração. O Espírito Santo moverá o seu coração em oração. Agora, uma coisa é certa. Eu tenho plena e absoluta convicção que você só vai aprender a orar orando. oração é uma coisa que tem que ser extremamente prática. O que nós aqui fizemos foi dividir alguns tipos de oração para que você conheça que eles existem. Mas, à medida em que você se lança para orar, é que, na prática, você vai aprendendo cada um desses tipos de oração. Então, não basta simplesmente falarmos de oração se não houver disposição no nosso coração de querermos orar, de querermos manter essa comunhão com Deus. Deus não vai exigir de você uma linguagem específica para a oração. Não. É da maneira como você fala. É usando o seu jeito. É usando o seu temperamento. É você sendo transparente diante dele que a sua oração, então, tem que ser feita. O que você não pode é deixar de orar. O que você não pode é deixar de manter comunhão. Mas seja você mesmo. E expresse e manifeste aquilo que está no seu coração. Seja verdadeiro. Não tem como a gente se esconder diante de Deus. Se a gente tentar fazer alguma coisa diferente daquilo, Deus vai saber. Então, seja transparente. Seja verdadeiro. Seja você. Use as suas palavras. E Deus vai acrescentando mais e mais à sua vida. Deus vai acrescentando mais e mais a esse tempo de oração. Eu lembro, quando comecei a caminhada cristã, eu via, muitas vezes, as pessoas orando. Algumas orações longas. Algumas palavras diferentes. E eu ficava imaginando, meu Deus, eu não consigo orar desse jeito, não. Então, a minha oração deve estar muito fraquinha. E eu imaginava que a força estava na quantidade do que eu falasse e do que eu viesse a dizer. Mas, depois, eu fui vendo que não era bem assim. Eu poderia ser sincero com o meu coração, com as minhas palavras. E Deus, então, ouviria. Mas, algo me incomodava. Porque, às vezes, eu começava a orar. E, depois de um minuto e meio, eu já tinha orado tudo. Eu dizia, meu Deus, tão rápido. E eu ficava sem saber o que dizer para Deus, depois de um minuto e meio. O que acontece? É quando a gente conhece pouco alguém. A gente começa a falar com essa pessoa. Rapidamente, a conversa termina. Porque a gente não tem mais o que falar. Mas, à medida em que a gente vai mantendo comunhão, conhecendo mais a pessoa, a gente vai tendo mais assunto. Então, quanto maior o nível de comunhão que você tenha com Deus, mais assunto você vai ter quando você estiver conversando com Ele. Aí, você vai ver que, às vezes, um minuto e meio é pouco para o que você tem para dizer. Um minuto e meio é pouco para as coisas que você tem para conversar com Ele. Então, a oração tem que ser alguma coisa espontânea, voluntária e muito natural. E você, disciplinadamente, fazendo com que ela aconteça. Você se determinando, fazendo ela acontecer. Uma coisa prática que me ajudou bastante em relação à oração. Na época, eu peguei a minha bíblia. Eu tinha uma bíbliazinha menorzinha. E eu comecei, então, nesta bíblia, que eu ainda tenho essa bíblia, comecei, então, a anotar na bíblia, no livro de Salmos, especificamente, todas as expressões de louvor. Eu tinha um lápis de cor verde e eu pintava tudo aquilo de verde. E depois, então, que eu fiz isso em todo o livro de Salmos, eu comecei a pegar aqueles Salmos e comecei a orar como se fosse eu orando, como se eu fosse o próprio salmista. Então, o salmista dizia, tu és a minha força. Então, eu fazia com que aquela oração se tornasse a minha. E eu começava a dizer, tu és a minha força, tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza. É o Senhor quem vence os meus inimigos. É o Senhor que me dá força para vencer os meus adversários. E eu comecei a orar. Enquanto eu orava a palavra, meu coração começava a se encher. Aquilo, e eu passei um bom tempo fazendo isso com o livro de Salmos, aí isso me fez crescer bastante. Como eu disse a você, a gente só aprende a orar orando. E a gente tem um manual de oração que é a própria palavra de Deus. Então, você pode tomar orações da própria palavra de Deus. Você tem orações no livro de Neemias, em Daniel, em Jeremias. Você tem as orações de Paulo nas cartas que ele escreveu, a própria oração de Jesus. Então, ora estas palavras. Ora como se fosse você orando. Mesmo que você possa, no começo, repetir letra por letra que ali está, não importa. Mas ora do jeito que está ali. Vai alimentando. Porque quando você ora a palavra, você está alimentando o seu próprio coração. Está renovando a sua mente. E chegou um momento que eu começava a orar e aí eu deixava a Bíblia de lado e as palavras fluíam naturalmente de dentro de mim. Porque aí, quando você coloca a palavra para dentro, o Espírito Santo vai te ajudar a colocar ela para fora. O Espírito Santo, ele é um auxiliador fundamental na oração. Romanos 8 diz que a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós, muitas vezes até com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir nesse processo. Nós não estamos sozinhos. Ele vai trazer as palavras específicas que precisamos orar. Ele vai trazer as causas que nós temos que orar. Quantas vezes que eu planejei o meu tempo de oração e eu cheguei no tempo de oração pensando que ia orar por A, B e C. E enquanto eu começava a orar, o Espírito Santo mudava tudo. Eu disse, não, é A, B e C, é D, é F. E eu tinha que mudar enquanto estava orando. Porque o Espírito Santo tem esse governo e esse controle sobre nós. Mas tudo isso só consegue se fazer orando. Então, o meu maior incentivo para você agora é que você exercite-se na oração orando. Você está conhecendo a teoria e o fundamento. Mas é a prática e o dia a dia que vai te aproximando mais de Deus, que vai te dando mais experiência, que vai fazendo você ficar cada vez mais forte e com a vida de oração mais eficaz. Mas ainda há alguns aspectos importantes em relação à oração que eu preciso, então, trazer para você. Então, vamos falar agora de alguns aspectos importantes que envolvem a oração. Primeiro deles. Todas as nossas orações, elas devem sempre ser feitas em nome de Jesus. Isso está em João, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14. Então, terminar uma oração em nome de Jesus não é apenas um jargão. Não é alguma coisa que deve ser repetida simplesmente por se repetir. Não. Nós estamos obedecendo um princípio que envolve oração. Jesus disse, Por isso que aquilo que a gente pede, a gente pede em nome de Jesus. Então, quando você for a todas as suas orações, elas devem ser encerradas em nome de Jesus. Você está pedindo em nome daquele que te enviou, daquele que te salvou, daquele que deu a você a autoridade para que você pudesse estar fazendo esta oração. Um segundo aspecto importante da oração é que as orações, elas devem ser recheadas da própria palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós já estamos orando, então, a resposta. Olha que texto interessante, João, capítulo 15, no versículo 7. O Senhor diz, Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. Se as palavras deles estão em nós, o que pedirmos será resultado da sua própria palavra. E se a Bíblia Sagrada é a vontade de Deus revelada, Então, quando nós oramos a palavra de Deus, já estamos orando a resposta. Primeiro a João, no capítulo 5, no versículo 14, diz, Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ora, eu preciso, então, conhecer a sua vontade. E onde é que ele revela a sua vontade? Na palavra de Deus. Por isso que temos sempre incentivado as pessoas a acrescentarem textos bíblicos às suas orações. Você identifica uma necessidade. Você vai orar, enfim, lá por sua casa. Então, vai pesquisar na Bíblia o que é que ela fala sobre família. O que é que ela fala sobre filhos. O que é que ela fala sobre o marido, sobre a esposa. E comece a proclamar esta verdade que a Bíblia ensina sobre a sua família, sobre o seu marido, sua esposa, seus filhos. Comece a profetizar a palavra de Deus. O que é que a Bíblia fala sobre empresas, sobre negócios. Porque a Bíblia fala sobre isso. Então, você extrai os princípios e profetiza sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. O que é que a Bíblia fala sobre casamento. Então, você profetiza sobre o casamento. Todas as áreas que tocam a vida humana, pode ter certeza que há uma vontade revelada de Deus para ela. Então, eu, por exemplo, eu li em alguns trechos da Bíblia, por exemplo, dizendo que a geração dos justos é abençoada. Que a geração dos justos é forte. Que a geração dos justos é livre. Então, quando eu vou orar pelos meus filhos, eu oro profetizando a palavra, porque eles são minha geração. Então, eu proclamo que eles são livres. Que eles são abençoados. Que eles se tornarão poderosos na terra. Porque essa é a vontade de Deus. E se eu estou orando a vontade de Deus, o texto de João diz que Ele nos ouve. E diz mais. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo, presta atenção, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Ou seja, nós já temos a resposta. Se eu sei que é a vontade dEle, eu posso pedir sabendo que Ele vai me responder. Porque Ele jamais deixará de cumprir a sua própria vontade. Então, torne a sua vida de oração, uma vida recheada da palavra de Deus. Isso exige um certo nível de exercício, de disposição, e às vezes uma mudança de hábito no começo, sim. Mas o resultado disso é extraordinário. Quem aprende a orar desde o começo, orando a palavra, vai ganhar em conteúdo, em essência, e em respostas na sua vida, então, de oração. Então, se lança pela palavra de Deus. Quando você for orar, pega alguns textos, e aí você começa a orar aqueles textos. Você vai ver que o Espírito Santo vai te encher de uma forma sobrenatural. Um terceiro aspecto importante, quem tem por intenção e motivação levar uma vida frutífera para Deus, certamente vai ter uma vida de oração bem-sucedida. Se você deseja ser frutífero para Deus, para o seu reino, você vai levar uma vida de oração bem-sucedida. João 15, 16, diz assim, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, à medida em que vocês vão frutificando, vocês vão pedindo em meu nome, e vocês vão recebendo do Pai. Tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, que visa termos uma vida frutífera diante de Deus, pode ter certeza que você receberá isso como resposta. Porque à medida em que levamos uma vida frutífera para Deus, a vida de oração também se torna bem-sucedida. Um quarto aspecto, então, relacionado à oração, é que o auxílio do Espírito Santo é fundamental para uma vida de oração bem-sucedida. E já falamos um pouquinho sobre isso antes, da importância do Espírito Santo. Romanos, no capítulo 8, nos versículos 26 e 27, diz então exatamente isso, que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo conhece a intenção do coração de Deus e ele vai nos ajudar na nossa vida de oração. Um quinto ponto importante, e aí é uma palavra específica para os maridos, para os homens que são casados, porque a maneira como você trata a sua esposa, ela vai influenciar diretamente a sua vida de oração. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz assim, Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O marido que trata mal a sua esposa jamais terá uma vida de oração bem-sucedida. Aquele que trata mal a sua esposa terá as suas orações interrompidas, diz então aqui o apóstolo Pedro. Então você, casado, marido, se liga na maneira como você trata a sua mulher, porque isso vai interferir diretamente na sua vida de oração. Um outro aspecto importante em relação à oração, fé e perseverança. Então fé e perseverança são fundamentais para que você possa alcançar aquilo que você está pedindo. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é abençoador dos que o buscam. Então quando você vai orar, você vai orar na fé de que Deus vai abençoar você pelo fato de você estar buscando a Ele. Ele é abençoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Agora, sem fé, é impossível então agradar a Deus. A fé é esta convicção nos fatos que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então quando nós vamos orar, temos que orar então movidos por essa fé e perseverança. Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, diz Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Jesus, inclusive, chega a contar uma parábola da viúva e do juiz Iníquo, falando sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Então persevere, não abra mão da sua vida de oração e aquilo que você está pedindo, ainda que não tenha acontecido no tempo que você espera, mas você continue então perseverando, indo adiante, buscando a Deus, até então que você seja atendido naquilo que você está pedindo. Um sétimo princípio, um sétimo aspecto relacionado à oração, nós falamos na oração do Pai Nosso, quando falamos sobre a oração do Pai Nosso, é que pedir perdão e perdoar é um canal para a manutenção da comunhão com Deus. Então a gente já leu Mateus 6, 14 e 15, e 1 João, capítulo 1, versículo 9, também falam disso. O oitavo aspecto é que a oração também se constitui um instrumento de santificação. 1 Timóteo 4, 5 fala que pela oração as coisas são santificadas. O nono aspecto é que nós também devemos orar em espírito. Aí é orar em línguas mesmo, mas sobre a oração em línguas nós falaremos quando tratarmos na lição o batismo do Espírito Santo. Mas aí fica para você Efésios, capítulo 6, no versículo 18, que diz Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. E aí estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, orar no Espírito, orar em línguas, tornar esta prática alguma coisa comum do seu dia a dia de oração. Um décimo aspecto envolvendo a oração é que a oração também funciona como instrumento para a cura. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, a oração transfere cura. A oração, décimo primeiro aspecto, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16, fala sobre isso. Então, o efeito, aquilo que a oração produz é algo que vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, quando você está orando, algo espiritualmente está acontecendo. Você pode não estar sentindo nada no seu corpo físico, você pode não estar vendo nada com seus olhos físicos, mas quando você vai a Deus com fé e perseverança, alguma coisa está se movendo no mundo espiritual. Alguma coisa está acontecendo. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E um último aspecto envolvendo, então, a oração é que a oração nos ajuda a cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. O primeiro deles, que é a própria comunhão. 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz Nós que proclamamos, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. E ele diz, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, aqui alguns aspectos, então, relacionados à oração. Mas, como eu disse anteriormente, o mais importante é que você ore, que você busque a Deus, que você tenha um tempo determinado de oração. Se vai orar sentado, de joelho, se vai orar deitado. A questão não é como você vai orar. É que você ore e que a sua mente esteja concentrada. Que a oração não seja um tempo de segunda mão, vamos dizer assim. Aquele tempo que você fez tudo, você está cansado, sobrou um pouquinho de tempo e você vai orar. Não faz isso. Estabelece a oração como uma prioridade. Dá a Deus a primazia. Dê a Ele o seu melhor. Se concentra nele. Mantenha um tempo de comunhão. Ore secretamente. Ore coletivamente. Se envolva com pessoas de oração que possam incentivar você também a estar orando. Porque disso dependerá a sua vida. Nós não vamos além da nossa vida de oração. Nós só chegaremos até o lugar que a oração nos levar. Então, quem despreza a oração, despreza a Deus, despreza a sua própria vida. Quem investe em oração, está investindo na comunhão com Deus e será abençoado em toda a sua vida. Amém? Então, ore. E para a gente terminar, guarda aí no seu coração, Hebreus capítulo 4, nos versículos 14 e 16. O texto diz que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. E Ele diz, Apeguemos-nos, então, com toda a firmeza e fé, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Aí diz, Assim, nos aproximemos do trono da graça com firme confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E esse é o tempo de nos aproximarmos, esse é um tempo de comunhão. Amém? Então, ore, ore mais um pouco, ore mais ainda, até que você seja transformado de uma ovelha em um verdadeiro leão nas mãos de Deus. Beijo no seu coração e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Amém.